Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo de entrevista e hoje eu trago a Elisângela Machado, que tem um mega canal e que traz muitas, muitas, muitas dicas mesmo. Eu aprendi muito com ela. E assim, eu trouxe algumas perguntas, né, que eu acho que todo mundo queria fazer pra ela e melhorar a nossa vida de consultora de beleza, tá bom? Então, a primeira pergunta é, qual é o segredo pra ter sucesso nas vendas e um estoque de dar inveja? Porque ela já mostrou o estoque dela várias vezes e, gente, é coisa demais! Segredo nas vendas é atender o cliente, passar as informações. Eu acredito assim, que eu me sinto tão bem em falar do produto, tenho convicção do produto, então eu passo segurança pra o cliente, então o cliente passa a confiar em mim. E muitas vezes, quando eu até não gosto do produto, que eu vejo que realmente aquele produto não traz benefício, eu falo, eu sou sincera, então eu não sou aquela vendedora que quer empurrar o produto. Eu ofereço, eu falo das notas, o cheiro, aí o cliente diz, eu não gosto, então não compre. Primeira coisa que eu falo, não gosto, então não compre, porque não adianta o cliente comprar se ele não vai usar. E se ele não usar, e foi você que, de certa forma, forçou a venda, ele não vai querer ele comprar mais. O sucesso nas vendas é passar a informação pro cliente e deixar o cliente seguro na hora da compra, tá? E o estoque? Gente, eu acredito que a gente tem que saber comprar. A gente sabendo comprar, então o estoque, com pouco investimento, tá certo? Ele cresce rápido, e é isso que acontece comigo, tá? Segunda pergunta, quais marcas você vende? Eu revendo Natura, Avon, Jequiti, Demilus e Natura. Amo vender essas marcas, amo. Terceira pergunta, como fazer venda utilizando a revista? Eu sei que a Elisângela faz venda tanto da pronta entrega, e ela faz muitos kits, muitos mesmo, inclusive em momentos especiais como dia das mãos, dia dos namorados, Natal, mas ela também vende na revista, né? Como é que você faz, Eli? Eu sempre levo a revista, caso eu não consiga fazer uma venda, eu mostro pro cliente. Olha, esse produto e esse produto, ele está na promoção. E eu vou ser sincera a você, eu nunca mostro a revista da campanha atual que eu estou, porque tem um problema seríssimo com a Natura. Quando a promoção é boa, é maravilhosa, simplesmente esgota. Então, o que é que eu faço? Eu sempre vendo dois ciclos pra frente. Eu ando com a revista do ciclo que vai vir ainda, pra frente. Por quê? Eu me programo com a venda das promoções, tá? E coloco no primeiro dia do ciclo. É dessa forma que eu faço. E eu mostro pro cliente que vai vir o perfume que ele gosta, que tem promoções e eu consigo vender. Lembrando que essa venda na revista, ela é praticamente à vista. Eu dou até 15 dias, porque eu não invisto no cliente, tá, gente? Como você consegue clientes novos? Porque um dos nossos desafios é conseguir novas pessoas para estar oferecendo os produtos, né? Novos clientes. Como é que você anda fazendo? Meus clientes novos é sempre por indicação. Eu tenho 10 clientes, vou dar um exemplo. E esses 10 clientes me indicam mais um cliente. Então, aí eu fico com 20 clientes. E por quê? Da forma que eu trato meus clientes, eles sempre saem falando de mim e me indicando pra outras pessoas. Então, é dessa forma que eu conquisto novos clientes. Qual dica você daria para as pessoas que querem fazer pronta entrega, que querem ter esse material em casa? A dica que eu dou é você ficar sempre atenada nas promoções. A Natura tem as promoções da revista, tem do consultoria, tem do empório. E tem uns dias que a Natura dá de repente umas promoções malucas. Então, qual é a dica? Guardar um dinheiro, se programar para essas surpresas que a Natura nos proporciona, que são maravilhosas. Então, assim, é dessa forma, né? É essa dica que eu deixo. Você sempre está ali se atualizando. Lembrando o quê? Comprar produtos que você possa vender a qualquer momento. Tem pessoas que compram qualquer coisa, qualquer promoção. Não é dessa forma. Se você tem cliente para a promoção, você compra. Se você não tem, compre com cautela, tá certo? Estoque não quer dizer que você vai vender seu estoque quando você monta. Tem que ter produtos que sejam vendáveis, tá certo? Eu só tenho a agradecer a participação da Elisângela aqui. Que adoro, que assisto demais. Que quando eu comecei, foram os primeiros vídeos que eu assisti. Foi a Eva e foi a Eli. E é um prazer enorme tê-las aqui no canal, tá certo? Se você não conhece o canal da Eli, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O canal dela, vai lá, se inscreve, porque eu é riquíssimo de informações. Se você parar um tempinho e começa a colocar em prática tudo que ela está ensinando, tudo que ela se dispõe a compartilhar, você vai longe. Vai ter um sucesso que nem ela tem sucesso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessa série de entrevistas, tá? E a próxima pessoa que eu vou entrevistar, ela compra muito, muito. Ela faz muita abertura de caixa. E assim, ela adora os produtos da Eudora, Natura e Avon. Que são os produtos que ela mais vende, certo? Eu vou dar uma dica. Ela é loira. E aí, vocês já sabem quem é? Então deixa aqui nos comentários os palpites de vocês. E não deixa de curtir se você está gostando dessa série de entrevistas, tá bom? Um beijo!